Olá, na edição desta segunda-feira do TVA Esportes você vai conferir Monsum conquista título da terceirona ao vencer Grêmio Bagé em Porto Alegre. As duas equipes estão garantidas na segunda divisão do próximo ano. Inter perde para Corinthians e fica com o vice-campeonato brasileiro feminino. Clubes vão representar o país na Libertadores de 2023. E ainda a CBF vence Marré que garante a vaga na próxima fase da Liga Nacional de Futsal. O Atlântico joga esta noite contra Santo André. Muito bem, bom dia! E a gente começa o primeiro TVA Esportes da semana falando da decisão da terceirona gaúcha com transmissão aqui da TVE. Para o Monsum, time da Zona Sul da capital foi chegar, ver e vencer. No sábado, vitórias sobre o Grêmio Bagé por 1 a 0 garantiu o título da Série B e de forma invicta. No segundo confronto da decisão, após o 0 a 0 do jogo de ida, muito equilíbrio e poucas chances de gol. O lance que decidiu o título aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo, quando muita gente no Parque Lamy já estava à espera da decisão por pênaltis. Matheus Silva cobrou falta pelo lado direito do ataque do Monsum. O zagueiro Lucas e o oleiro Josemar se chocaram na pequena área. A bola passou por ambos e acabou no fundo das redes. Os bajeenses ainda reclamaram de falta na jogada, mas o gol foi confirmado. Após o apito final, a festa foi toda do Monsum, clube da Zona Sul de Porto Alegre, que disputou a sua primeira competição profissional. O meia Vitor Lima, um dos destaques do time ao longo do campeonato, estava duplamente feliz por também comemorar o primeiro título da carreira. E agora é desfrutar desse momento, o primeiro título como profissional também. Então agora é aproveitar e segunda-feira, terça-feira, quando se apresentar, tem a copinha aí da Copa FGF para, quem sabe, nós não podemos surpreender. No lado do Grêmio Bagé, resignação com o resultado, mas também satisfação com a boa campanha na competição. Estamos em Parabéns, conquistamos o acesso e não terei que ganhar. Infelizmente não ganhamos, mas estou satisfeito pelo rendimento do meu grupo. Finalizada a terceirona, Monsum e Grêmio Bagé ainda vão participar da Copa FGF neste ano. Os dois clubes também estão garantidos na divisão de acesso do gauchão da próxima temporada. Bom, agora aqui no TV Esportes, a gente está recebendo da Silva, que é o vice-presidente do Monsum. Parabéns pela conquista, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TV Esportes. Agora você pode me corrigir o nome, que eu sempre fico na dúvida. Monsum. Monsum. Tem uma tônica aí que eu ainda... Mas eu vou pegar. Mas nós vamos pegar. Bom, parabéns, da Silva. E queria que você falasse um pouquinho justamente dessa campanha do Monsum, falasse um pouquinho do próprio clube. E começasse falando um pouquinho... Começou assim, em maio, toda essa história. Primeiramente, agradecer o convite de vocês. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia. Então, é um prazer enorme estar aqui falando do nosso clube, onde ganhou uma audiência muito grande, repercutiu muito. A campanha que a gente fez em Victa. Muito trabalho, muito trabalho. A equipe focada, desde já agradecer a todos que participaram dessa campanha. Todos os staff, direção, jogadores, comissões técnicas. E a gente conseguiu fazer uma campanha louvável, muito boa. E, graças a Deus, a gente quer trabalhar para permanecer assim e buscar a primeira divisão. Esse é o foco. Tu tá com a camisa do Monsum aqui? Tô sim, tô sim, trouxe pra vocês aqui. Deixa eu só. Pode, pode. Bom, essa campanha, desde maio, fala um pouquinho da organização do clube. Porque é curioso, como se organiza esse clube. Até mesmo a questão de investimentos e como se tornou. É uma campanha invicta, né? É verdade. É, foi um investimento bacana, né? Para a divisão. A gente veio forte, né? Junto com o presidente, né? Presidente Lucas e todos os demais da direção. A gente conseguiu fazer um grande trabalho, né? Uma organização. E é isso, né? Fruto de um trabalho muito duro, árduo. Mas a gente conseguiu o objetivo que era subir. E ser campeão, né? Maravilha. Bom, o que dá para falar um pouquinho até mesmo? Como é que tu avalias justamente esse campeonato para o Monsum? O que que se, até mesmo agora tem a Copa FGF que vocês vão disputar? E o que que significa até mesmo para os atletas que estão ali? Qual é a faixa etária de idade também dos atletas que disputaram ali essa terceirona? Essa Copa a gente vai ter um parâmetro bacana, né? Porque é uma Copa de grandes clubes que vão disputar. A média de idade ali é 23 anos, né? A gente conseguiu fazer um elenco muito competitivo, né? Junto com a comissão. E deu tudo certo. Agora é focar nessa Copa mesmo. A gente já joga contra o Guarani de Renancio, né? E depois a gente pega o Novo Hamburgo e agora é focar, né? O título passou, foi maravilhoso, mas agora é focar nessa competição. Com certeza a gente vai dar o nosso melhor. Bom, um dos objetivos justamente é a Copa do Brasil, né? Isso aí é um... Como é que vocês imaginam até mesmo a disputa da própria FGF e para tentar disputar a Copa do Brasil? É, a gente veio para isso, né? A gente veio para fazer diferente, né? Para fazer uma competição bacana. A gente sabe que é outra competição, né? Outro nível de competição, mas a gente está preparado. A gente tem uma equipe capacitada para isso, para brigar. A gente vai para brigar a competição. E se for coroado com essa Copa do Brasil, seria interessante para a gente. Bom, a questão de categorias, a questão de estrutura mesmo. Vocês têm categorias de base, sub-15, sub-17 e até mesmo de treinamentos. Como é que funciona justamente a estrutura do Monsumo Pessoal, ter uma ideia? É, hoje a gente está com a categoria sub-17, a 20 e o profissional, né? A 15 a gente pretende abrir para o ano que vem agora, para disputar o Galchão. Acredito eu que ano que vem a gente já deve estar na Taça São Paulo, na sub-20, que é o que a gente quer. E a gente agora vai focar nessa Copa, né? Tem mais duas competições para a base agora nesse ano, que é a Sulican, e ano que vem todos na Federação Gaúcha, né? Campeonato Gaúcha. Como é que funciona essa relação com o Dubai? Que é o principal investidor, né? É o investidor da equipe, né? Explica um pouquinho até mesmo como funciona essa relação. Então... O nome, inclusive, é em virtude desse sentido, né? É, de uma empresa que eles têm lá em Dubai, né? Era do melhor amigo do... E eles resolveram colocar aqui, que significa tempestade, né? Vento forte. E ele trouxe para cá. O nome é totalmente diferente, né? Que todos perguntam. Mas tem dado frutos, né? Bacana. E então o investimento... O investidor é o Sulmante, como eu falei, ele é um indiano, né? Eles não vivem no Brasil. Eles vivem em Miami. E eu que fico responsável pelo clube aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Bom, o investimento... É o investimento principal ou tem outros investidores também? Não. Ele é o investimento principal. Muito bem. Bom, e... E vamos dizer assim, não perdeu praticamente desde a fundação, né? O time, né? Vamos dizer assim. A gente não perdeu ainda. A gente não sabe que é derrota. Espero que continue assim, né? A gente sabe que o futebol derrota, empate e vitória. Mas a gente vem trabalhando muito forte, né? O pensamento dele é totalmente diferente. Não é a longo prazo. O pensamento deles é a curto prazo. A gente tem que dar o resultado. E a gente está dando o resultado da melhor maneira possível, né? Graças a Deus tem saído tudo da maneira que a gente sempre desejou e sonhou. Bom, a questão de contratações. Vocês já estão... Já estão em... Até mesmo para a competição da FGF... Da federação da FGF e até mesmo para o próximo ano. Como é que vocês estão se organizando nesse sentido? Vocês já estão contratando? Já estão pensando? Já estão de olho? Como é que funciona? Sim, a gente estava esperando acabar essa competição, mas ao mesmo tempo a gente já estava trabalhando, né? Com as contratações. Já tem cinco atletas para chegar já essa semana agora. Cinco atletas? Cinco atletas, já. Três vem do Atlético Paranaense, né? Emprestado. E dois a gente está buscando porque jogou agora o Estadual Série A. Isso. E atletas de idade? São muito jovens? Do Atlético Paranaense, já rodaram para outros times? Do Atlético Paranaense é mais novo, né? De 20 a 23 anos. Mas os dois que vão chegar, os dois já são mais experientes, de 29 a 30 anos. E a gente pretende já começar a encaixar o time nessa Copa, né? Para que ano que vem a gente já entre mais forte na divisão. A gente sabe que é outra divisão. É outra divisão. Mas a gente está preparado para isso, né? Eu fui uma das pessoas que já joguei todas as divisões aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso ajuda, né? Muito bem. Da Silva, olha, parabéns aí pela conquista. E a gente espera ouvir mais vezes aí o Monsoon, para a gente conversar um pouco mais também sobre essa... É um time recém-criado, recém-fundado e que está já recolhendo frutos aí, tá bom? Muito obrigado pela gentileza e parabéns mais uma vez. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês por terem feito toda a competição, né? Ficou bacana. Agradeço a todos os torcedores também que torceram pela gente. Como eu te falei, todos os diretores, toda a direção, comissão e jogadores. E vamos por mais agora. Show de bola. Obrigadão, né? Obrigado. Não deu para as gurias do Inter na decisão do título do Campeonato Brasileiro. As corintianas dominaram a partida, golearam por 4x1 e comemoraram o tetracampeonato. O vice-campeonato é histórico. Pela primeira vez, um time gaúcho chegou à final do Brasileirão Feminino. Diante dos mais de 40 mil torcedores presentes na Arena Itaquera, as brabas viraram o placar após saírem perdendo por 1x0. O Inter levou R$ 500 mil de premiação e a vaga na Copa Libertadores de 2023. Sorriso abriu o placar para as gaúchas. O que parecia um bom sinal, logo foi enterrado pelos ataques das corintianas. Jaqueline, Diane, Vic Albuquerque e Jennifer marcaram para as donas da casa. Outro feito das finais depois do recorde de placar no Beira-Rio no sábado, uma nova marca. 41.070 pessoas. O maior público da história do futebol feminino brasileiro. No gauchão feminino, segunda rodada do hexagonal da segunda fase ficou marcada pela impiedosa goleada das gurias do Grêmio sobre o Oriente. 16x0. No complexo esportivo da Ubra, as meninas tricolores estrearam na competição com fome de gols. Foram quatro no primeiro tempo e mais 12 na segunda etapa. Destaque para os hat-tricks de Luane e Laís Estevam. No próximo sábado, as gremistas voltam a entrar em campo. Recebe as gurias do Elite no estádio Vieirão, em Gravataí. A outra partida da rodada foi mais equilibrada e emotiva. No final, deu Juventude por 3x2 na visita ao Flamengo de São Pedro. As esmeraldas caxienses entraram com todo o gás e já venciam por 2x0 antes dos 10 minutos de jogo. As gurias do Yukuman reduziram o placar ainda no primeiro tempo e chegaram ao empate na segunda etapa. Até que um gol de TT aos 45 minutos selou o triunfo do time visitante. Na próxima rodada, as meninas do Juventude pegam o Oriente no estádio municipal de Caxias do Sul. E uma das atrações da terceira rodada será a estreia do Internacional no gauchão feminino. As vice-campeãs brasileiras vão enfrentar o Flamengo no Sesc Protássio Alves, em Porto Alegre. A CBF vence Marreco em Carlos Barbosa e garante a vaga nas quartas de finais da Liga Nacional de Futsal. Hoje, a torcida fica com o Atlântico, de Erechim, que precisa de um empate contra o Santo André. Depois da vitória em casa por 4x2 no primeiro jogo das oitavas de finais, o time gaúcho leva vantagem do empate. Em caso de derrota, no tempo normal, a partida vai para a prorrogação. Daí, quem joga pelo empate é o Santo André, por ter melhor campanha na primeira fase. A partida inicia às sete horas da noite em São Bernardo, interior paulista. Quem garantiu vaga nas quartas foi a ACBF, que jogou em Carlos Barbosa, com o apoio de mais de 3 mil torcedores. O time da casa teve dificuldades para superar a forte marcação dos paranaenses. O gol só saiu aos 11 minutos da segunda etapa. Pedro Rei finalizou num chute cruzado. A bola desviou em Dixon, enganando o goleiro e fazendo um gol contra. No final, 1x0 e vaga garantida nas quartas de finais. A ACBF vai enfrentar a equipe do Jaraguá, de Santa Catarina, que eliminou Joaçaba. As datas dos confrontos ainda não foram definidas. O Festival Paralímpico reuniu cerca de 15 mil crianças com e sem deficiências em 98 cidades de todo o país no último sábado. Essa foi a quarta e a maior edição do evento que acontece desde 2018. O evento quer difundir o movimento paralímpico por meio de práticas recreativas e lúdicas que simulam modalidades paralímpicas. Aqui em Porto Alegre, as atividades aconteceram no Parque Ramiro Solto, na Redenção e no Grêmio Náutico União. A gente vai ficando por aqui. TV Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho